Pois aí o caso do Lucas ganhou notoriedade, o câncer dele é raro, o tratamento custa muito caro, é longo e ele acabou vindo aqui para a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, que adotou o Lucas como paciente para poder ajudá-lo de alguma forma, enquanto a liberação de todas as doses de vacina que ele tem que tomar seja julgada pela justiça, que a família entrou com recurso contra o Estado para ele poder receber esse medicamento que é de alto custo, aqui com a Silvia Jorge, ela é uma das voluntárias aqui da Associação Paulista. Silvia, o caso dele chamou a atenção de vocês e agora vocês querem ajudá-lo de alguma forma, tanto é que estão organizando aí um festival de prêmios, é isso né? Isso, nós estamos organizando um bingo no próximo dia 3 de março, próxima sexta-feira, para a gente levantar esse dinheiro porque é muito, é o prazo muito curto e o valor muito alto, mas a gente está confiando nisso e sabemos que vamos conseguir. E a doença dele chamou a atenção de vocês, né? Pelo poucos recursos que ele tem para poder, né? O tratamento beira é quase um milhão de reais, né? Oitocentos e poucos mil reais, né? Nenhuma família tem condição de arcar com um tratamento desse, sendo de origem humilde, né? Sim, é um caso muito raro e se ele não fizer esse transplante não tem condição, ele não vai viver. E esse transplante para fazer tem que tomar essas vacinas. E isso, a gente, esse casal de São Paulo que tiveram o mesmo caso com o filho e teve resultado, eles entraram na justiça. A advogada dele. É, da mesma doença. E eles ganharam, eles são advogados, entraram na justiça e ganharam o calça. E o menino está curado. Então, a... Essa esperança também. É, a irmã do Lucas conseguiu entrar em contato com essa advogada, ela entrou com esse recurso para ele. Ele também, acho que já está garantido, ele vai ganhar essas vacinas. Só que essas três primeiras a gente tem que pagar. Duas ele já tomou, vai tomar a terceira, que a gente está fazendo esse bingo para poder pagar essa vacina. Legal. Vamos acompanhar, então, o depoimento do Lucas, né? Onde, no qual ele faz esse apelo para que as pessoas, né? Se solidarizem e matam, não é diferente, né? A um povo solidário para tentar aí auxiliar o Lucas. Vamos acompanhar o depoimento dele. Bom dia, meu nome é Lucas, tenho 31 anos, moro na cidade de Matão. Em janeiro de 2022, fui diagnosticado com uma doença chamada linfoma de Hodgkin. Então, quem me conhece é um câncer errado. Estou aqui pedindo uma ajuda para vocês, qualquer quantia, ou até mesmo compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Foi prescrito para mim um medicamento de alto custo. Preciso de 32 doses para mim poder fazer o transplante da medula. E eu não tenho ajuda nenhuma do governo, recebo nenhum tipo de benefício. Minha família não tem condição de estar comprando. Estou aqui pedindo qualquer quantia que pudesse ajudar, ter a bem-vinda. Aqueles que não puder ajudar, compartilhe esse vídeo. Agradeço a todos, tenham um bom dia e fiquem com Deus. Bem, acompanhamos o depoimento do Lucas, voltando aqui com a Silvia. Silvia, fala um pouco então da programação desse festival de prêmios para ajudar o Lucas a ter uma vida digna, até que ele consiga fazer o transplante que ele precisa para continuar vivendo. Certo. Nós estamos organizando esse bingo para o dia 3 de março, a partir das 8 horas, no salão de festa da Igreja Nossa Senhora Aparecida. E R$ 10,00 a cartela, o prêmio máximo R$ 10,00. Um belo prêmio. Um belo prêmio. Vale a pena colaborar. Mas a gente está convidando toda a população para participar desse bingo e nos ajudar, porque a gente tem que levantar esse dinheiro para garantir essa vacina dele. Além do prêmio principal de R$ 10,00, tem mais dois prêmios de R$ 1,00 cada um, né? Fora as rodadas extras, né? E agora essas rodadas extras são muito importantes, né? Quem quiser doar algum dinheiro, algum valor para poder sortear lá, algum utensílio doméstico, algum objeto qualquer, que sirva de mais atrativo, né? Para conseguir mais dinheiro e também para distribuir mais prêmios para a família matonense que vai comparecer nesse dia, né? Vai se divertir, vai passar um momento agradável, ainda por cima ajudar o Lucas, né? Com certeza vai ter nosso bar, comida muito boa, as pessoas vão lá, vão se divertir, vão estar ajudando e se divertindo com a família. Então nós estamos precisando ainda de um pouco de ajuda, precisamos de um pouco de refrigerante, que está faltando ainda, e essas doações para esses brindes, para essas rodadinhas que a gente faz extras lá, que é onde anima e rende um pouco, né? Bom, você que é comerciante, tem um comércio aí, a oportunidade de você fazer essa doação, qualquer que seja o objeto, ele vai ser sorteado lá, inclusive vai ser feita a propaganda do seu negócio, né? Quando for distribuído esse prêmio lá. Refrigerante, pode trazer aqui na sede da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, e a cartelinha por R$ 10,00 você também pode adquirir aqui. É isso, Silvia? Sim, aqui e lá na hora, no local. A associação fica aberta das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. E a gente está contando com a colaboração das pessoas para a gente salvar a vida do Lucas. Refrigerante pode ser trazido aqui também, ou valor para que seja convertido em refrigerante, né? Com certeza. Tudo que vier vai ser bem-vindo para nos ajudar. Legal, então reforça o apelo, Silvia. Sexta-feira agora, em à noite, lá na paróquia da Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Alto. Quero ver todo mundo lá, hein? Com certeza. Sexta, dia 3, a partir das 20h, estamos aguardando vocês de braços abertos. Cartelinhas podem ser adquiridas lá no local, ou também aqui para garantir a sua com antecedência, aqui na Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Aí você aproveita e também já conhece um pouco da obra que é realizada pelas voluntárias daqui. É isso, Silvia? Isso, nós temos esse brechó permanente. Elas podem vir aqui conhecer, participar e conhecer a nossa casa, o nosso trabalho.